O governo federal publicou novas regras, regras mais endurecidas para a concessão do benefício do BPC. Isso vai mudar para quem está almejando ou no processo de conseguir o valor do BPC e também para aqueles que já recebem. É isso mesmo, o governo federal está endurecendo as regras. Acompanhe comigo até o final do vídeo quais são os novos critérios, quais são as regras que foram alteradas, o que você precisa fazer para ficar atento. Fique atento na hora de pedir o benefício e também você que recebe, no caso, para não ter o seu benefício bloqueado, porque ele pode ser bloqueado sim. Recentemente, no finalzinho de julho, o governo federal publicou no Diário Oficial da União uma portaria que fala dessas novas regras com relação à concessão e à manutenção do benefício do BPC. Quem recebe o BPC vai receber uma mensagem por SMS ou ligação do INSS. Se você recebeu essa mensagem, você tem 45 dias no caso de morar em cidades com até 50 mil habitantes ou 90 dias no caso de morar em cidades com mais de 90 mil habitantes para procurar o INSS, para procurar o CRAS e fazer a sua atualização junto ao INSS e também junto ao Cade Único. Se você recebeu um SMS e não procurou o CRAS, não fez a sua atualização, não corrigiu a sua situação em até 30 dias, você vai ter o seu cartão bloqueado. É isso que está na portaria divulgado pelo governo federal no dia 26 de julho de 2024. O objetivo do governo federal nesse ano é cortar benefícios de pessoas que estão recebendo indevidamente, mas infelizmente vai muitas pessoas nesse bonde aí, nesse montante, que precisam, que são recebedoras legítimas desses benefícios, mas que talvez por falta de cuidado, por falta de atenção, acabam deixando de lado a observação de alguns dos critérios, principalmente a atualização do Cadastro Único. Eu tenho falado muito e muito nos vídeos aqui recentemente, porque o governo federal já disse que está com os olhos em cima, principalmente de pessoas que recebem auxílios do INSS temporários e também pessoas que recebem o BPC. Se você está há mais de dois anos sem atualizar o seu cadastro, se você não tem certeza que você atualizou o seu cadastro recentemente, procure o CRAS, que é o centro de referência à situação social mais próximo da sua casa, para você corrigir a sua situação e não ter o risco de ter o seu cartão bloqueado e depois ter o seu benefício suspenso de forma total, de forma definitiva. É muito sério, é muito urgente. O governo federal não está brincando porque está gastando mais do que devia e agora está cortando gastos de onde está podendo cortar. Então, gente, não estou falando que pente finos, que só acontece agora, sempre aconteceu, mas agora, de acordo com o próprio governo, o foco, a ganância, a sede ali, num português claro, para cortar esses benefícios, está muito maior do que esteve nos últimos anos. O governo federal está focado em cortar esses benefícios, então fique atento, não deixe de observar os critérios de recebimento do BPC, que garante um salário mínimo para pessoas, para famílias, que têm idosos com idade superior a 65 anos, mesmo não tendo contribuído com o INSS e também famílias que possuem pessoas com deficiência. Quais são os critérios básicos, além de ser uma família com uma pessoa idosa ou uma pessoa com deficiência? É observar o valor da renda máxima mensal, per capita, ou seja, por pessoa de até um quarto do salário mínimo e ter também o seu cadastro único sempre atualizado. Essas regras foram publicadas no Diário Oficial da União no dia 26 de julho de 2024 e foram assinadas pelo ministro Wellington Dias e também o Carlos Lupe, que é da Previdência. O governo não informou se há uma data específica para os avisos do INSS começarem a ser enviados a quem recebe o BPC. No caso, gente, você precisa não sair procurando caso você não receba. Desesperado, eu digo assim, né? Você vai receber uma convocação ou através do SMS no celular ou através de uma ligação. Mas eu, no seu lugar, logo depois de assistir esse vídeo, certificaria de que está em dia com a sua atualização do cadastro único. Quer verificar? Dá uma ainda no CRAS ou liga no 135. Outra coisa que muitas pessoas mandam aqui nos comentários, com medo de fraude, de golpes, etc., sempre que há essas convocações do governo federal, os golpistas aproveitam, né? Então, se você recebeu esse SMS, se você recebeu uma ligação, dá uma ligada no 135 para você conferir e confirmar se, de fato, essa convocação é legítima, ela é oficial ou não. Ainda segundo o governo, o pagamento desse benefício vem crescendo de forma muito rápida e desordenada nos últimos anos. O BPC custa cerca de 1% do PIB do Brasil, ou seja, 1% da soma de todos os bens e serviços produzidos no país em um período. Segundo o chefe da Casa Civil, o Rui Costa, em média, o INSS recebe 170 mil novos pedidos de BPC por mês e o ritmo está sendo muito maior do que nos últimos anos, nos outros benefícios. Com medo de estar concedendo benefícios de forma errada, de forma injusta, o governo federal, frente a esses aumentos repentinos de pedidos de concessão do BPC, resolveu fazer esse check-up geral e, com esse pente fino, a área econômica do governo federal espera identificar possíveis fraudes e irregularidades nesses cadastros. Além dos prazos para o pente fino, o governo também publicou regras mais rígidas para a concessão e monitoramento do BPC. Entre as mudanças, o governo definiu que os cadastros passarão a incluir biometria do beneficiário a partir do dia 1º de setembro deste ano. O INSS terá que cruzar dados mensalmente para verificar se os beneficiários ainda estão dentro dos critérios de renda do programa e interromper o pagamento caso haja uma renda acima do limite. E também o INSS deverá averiguar requerimentos do benefício de prestação continuada que, ao passarem por atualização, demonstrem indícios de inconsistência. Então, são três mudanças para deixar a concessão mais difícil, ficar mais rígida na hora de conceder o benefício. O primeiro deles com relação à biometria, para acabar com casos de estelionatários usarem o nome de outras pessoas e etc. Em segundo lugar, cruzamento de dados. Às vezes a pessoa não atualiza que conseguiu um emprego que faz com que eles estejam fora da margem de salário para conceder o benefício, mas aí a pessoa não precisa nem atualizar. Com cruzamentos de dados dos sistemas, através dos robôs, através dos algoritmos, da inteligência artificial, o governo vai detectar, mesmo que essa pessoa não atualize o seu cadastro, que há inconsistências. E também, ao atualizar o cadastro, qualquer margem de inconsistência que acenda o alerta de que essa pessoa ou essa família esteja recebendo benefício de forma injusta ou ilegítima, o governo federal já vai bloquear quase que imediatamente. Todas essas medidas são de acordo com o governo para dar mais segurança e controlar os gastos públicos, mas, assim, opinião minha à parte, para gastar em outras áreas, né? E que, infelizmente, essas áreas nunca beneficiam o povo de verdade. O que você achou do vídeo? Manda aqui nos comentários. Amanhã tem vídeo novo no nosso canal. Valeu!